Yeah E quando você faz isso, nunca mais quer outra coisa Eu peguei esse carro, tô personalizando ele, ainda tá de fábrica aqui as peças Eu tô tentando ver quais as opções tem aqui, maneiras né, porque tem uns adesivos aqui que é bem feio aqui também Mas tem uns que eu curto também, vamos dar uma olhada aqui Tentar personalizar ele, ver se sobra dinheiro, aquele dinheirinho ali, o SP Tem pouco ainda, tem que correr muito pra poder juntar Isso aqui ficou legal, isso aqui mais ou menos, deixa isso aqui Isso aqui é fita É a cor com... Eita poxa Isso aqui deixa eu ver Porra ficou massa, show botar Não, não era nem pra ter gastado os outros, né, com os outros adesivos Eu gasto dinheiro todo e com os outros adesivos pra colocar um só, meu Deus Tem piedade, viu Não, aqui já tá, que eu vou ter o nome Unix já Tentar ver aqui as melhorias aqui, ó Tem pouco dinheiro, você vai ter que botar uma coisa só Tem isso aqui Olha a velocidade do carro, menino Vai vendo Ah, tem dois mil, agora tem que correr aqui só Depois vamos desjuntar esse dinheiro de novo pra... Pra modificar Que é isso aqui, deixa eu ver aqui Corrida Será que eu vou corrida? Ou perseguição? É, eu vou corrida mesmo Ver se tem alguém aqui Esse aqui é o jogador que tem na minha sessão aqui Vou tentar dar uma jogada aqui Vamos ver o que acontece Vamos zoar, vamos zoar na pista Poxa, isso é um correr, Berg Corre, Berg Eu quero a ação, eu quero a ação É nóis, isso aí Isso aí são os jogadores que tem aqui nessa sessão Estão fazendo as coisas deles lá O drift Corrida O que for Pai, já começamos batendo Já o carro como é de titânio Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui Pera aí Eu já bati ali, né? Eu tento dar uma reparada aqui logo Quebra logo essa porra aí Já consertei o carro Agora vamos ver o que é que a gente faz aqui Deixa eu ver Ah, é, foda Não tem quase nada É porque esse jogo aqui É um negócio mais aberto Eu tenho que ficar vendo o que é que vai E vai os outros jogos Tipo o Monster Hunter Que o cara Precisa ver rival lá O 15, 14, 13 Até chegar no primeiro lá E pegar o carro de volta Soltando o turbo aqui Sem parar Rapada aqui Tá no modo livre aqui, né? Vamos ver o que a gente faz por aqui Pra zoar Deixa eu ver Pera aí, eu acho que eu vou tentar fazer um 360 aqui Deixa eu ver se a gente consegue Cadê? Pera aí Tem que botar pra frente e acelerar Ah, eu pensei que tem... Ah, eu vou botar pra frente e acelera Segura o lado agora Só uns 360 Eita berg Eita cuzão Ah, o pneu Vamos gastar Vamos gastar O pneu O pneu aqui é... É baratinho Baratinho coisa nenhuma Ah lá, o SP que eu vou fazendo Tá vendo? Aí o cara vai ganhando aqui no final E junta lá no bagulho Pra trocar Comprar as peças Deixa eu ver aqui Procurar alguma coisa aqui Pra gente fazer aqui, né? Porque só ficar rodando na cidade é... Cansa Pegar aqui, ó Esses eventos aqui, ó Vamos nesse aqui Ahn... Pronto, bora isso Olha esse evento que eu boto Que eu tô de um lado O evento é de costas Toda vez tem que dar a volta Ai, tem dano, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo correr, vamo correr Correr, vamo voar, vamo voar Ai, carro O que demora é a velocidade de lixo Da pôr Eita, poupa aí Já faz... Meu Deus, é ali, berg Meu Deus Nem vi, ó Tava tão empolgado de correr Pra aumentar a velocidade Que nem reparei Que era do lado Catarata, é mano Meu Deus Vamo lá, vamo lá Espero que não venha a polícia, velho Pelo amor deus A polícia toda, velho, atrapalha O cara... Tem que chegar em tempo já E quando chega a polícia Não, meu Deus do céu Não, meu Deus do céu Pai, que boca de praga Não, meu Deus do céu Pai, que boca de praga Não, a polícia Ai, meu Deus do céu Puta que para Eu sabia que ia pegar isso aí Vamo correr, vamo correr Ai, carro Meu Deus O carro do centro de burro Vou matar alguém aqui nessa porra Cadê? Quem aparece aqui na frente Eu vou... Eita, cuzão Olha lá, velho O cara bate no carro O carro não voa não Tem chumbo no carro Fica parada Vai, 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 vai Que o zon tá vindo, berg Vai, berg Corre, corre 6, 120 Meu Deus, que demora Vai, vai, vai Corre, 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 corre Corre, quando vê Vai ter algum negócio ali Pra me atrapalhar Quer ver Isso aí é um corredor Que tem aí, ó Na sala Não sei, tá, mano Que mano, mano Sai da minha frente Que desafio Não, não, bloqueio, não Corre, berg Tem aquela paradinha De que tá fugindo, hein, velho Corre, corre, corre Meu Deus, bloqueio Não, não, não Ai, meu Deus Bloqueio, não Ai, meu Deus Puta merda Ai, vou ser preso Corre, corre, corre Eita, poxa Olha o cara ali Vocês viram isso? Olha lá, olha lá Olha o carro voando Olha o outro do lado ali Amarelinho Meu Deus O que é a modinha é essa, velho Ah, fui preso Essa merda, velho Bem, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Aí da gameplay Certo? Vou trazer mais Dessas daqui Outras também De outros jogos Tô pensando também Em trazer Alguns jogos da Steam Os que tão Sendo lançados agora Vou comprar alguns E vou fazer mais pra vocês Beleza? Até a próxima Fui Fala galera Beleza? Aqui é o Unix Se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Adicione o vídeo Nos favoritos E curta a página No Facebook E acessa o site UnixGameplay.com E diz o que achou Do vídeo aí Nos comentários Até o próximo vídeo Fui